Como é que é pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e sejam bem-vindos à dificuldade 11 do Gather Destroids. Portanto, nesta equipa, vocês têm que, se quiserem obter as recompensas do Chopperman, vocês têm que ter uma equipa com o Luffy e o Sub. Portanto, vocês têm que usar qualquer unidade que seja um desses, ok? Há várias equipas que vocês podem fazer. Eu optei por ir pelo V3L porque, na minha opinião, é, sem dúvida alguma, o capitão mais seguro para fazerem este desafio e depois optei também por ir com o Luffy que saiu com o patch do Loh e também com o Sub, com o Stampede Sub do Raid. A equipa é bastante safe, como eu disse, vocês têm que ter alguma sorte, eu já vos explico onde, com o Ivankov, mas, fora isso, é relativamente fácil, ok? Portanto, coisas muito importantes para esta equipa. Vocês precisam de três suportes muito importantes, ok? Vocês precisam do Corazon a nível 5 no Loh, precisam do Rayleigh a nível 5 no Luffy e precisam da Fompi, que saiu há pouco tempo, a nível 5 no Ivankov, ok? Esses três suportes são necessários mesmo. Vocês não conseguem fazer este desafio sem esses três suportes. Portanto, se vocês tiverem as unidades, mas não tiverem o suporte, eu recomendo vivamente que vocês metam as vossas Scrolls de Friendship nesses suportes para terem a suporte da BNT desbloqueada. Fora isso, temos a Ina, que dá o Affinity Boost no último Stage, temos o Sub para tirar o Attack Down e Burn e depois temos o Chip. O Chip também é muito importante, ok? Porque vocês vão levar Special Rewind no último turno e vocês precisam do Chip para tirar um turno desse Special Rewind porque é muito importante, ok? Portanto, tudo nesta equipa é contado ao pormenor. Portanto, se vocês não tiverem tudo o que está aqui fora as personagens, vocês conseguem mudar o resto que vocês precisam mesmo ter, ok? Portanto, vocês precisam ter todos os suportes, precisam ter este parque especificamente para conseguirem passar este desafio. Em relação ao desafio, como eu disse, não é de todo muito difícil. Basta, mas têm que ter as personagens. Os primeiros dois stages eu uso só para farmar, para dar-se todo, aliás, para os dois especiais que precisam mais, que é o do Ivankov e o da Ina, e depois é só derrotar. Aqui no terceiro stage temos o Usoppianami com 3 inimigos. Vocês, no turno anterior, tentem poupar o máximo número de Psy Orbs possíveis. E vocês aqui é onde vocês vão ter que ter sorte, porque eles não fazem nada no primeiro turno, ok? Mas vocês têm que o derrotar aqui. E para vocês conseguirem passar a run, no próximo turno vocês têm que ter ou uma Tandam Orb, ou uma Meat Orb, ou alguma Int Orb, ok? Para o Ivankov conseguir mudar alguma orb. Se vocês não tiverem nenhuma orb, eu aqui tive sorte, porque só me calhou uma, como vocês podem ver. Se vocês não tiverem nenhuma orb que o Ivankov consiga mudar, vocês não vão conseguir passar este stage. Porquê? Porque o suporte da Flampy só ativa se o Ivankov mudar alguma orb. Se o Ivankov não mudar orbs nenhumas, o suporte da Flampy não ativa. Aliás, como vocês podem ver aqui, ele vai mudar só a orb dele, a Flampy ativa. E eu aqui vou ter que usar um orb, porque senão eu não consigo matar o Santi e o Francky. O que não é mal, ok? O que não é mal, porque alterou um bocado o que era suposto ser a minha run, mas não altera assim muito. Portanto, é muito crucial que vocês estejam atenção a isso, porque senão vão ter que reiniciar o jogo e começar de novo, ok? Portanto, este desafio é bastante irritante, precisamente por causa disso. Aqui no quarto stage temos a Robin e o Brook. Eles vão meter a takedown e, com o burn que vocês já tinham no turno passado, vocês vão usar o Sub para tirar esses dois e terem a Infinity Boost. Não vão conseguir derrotar no primeiro turno, por causa do Chain Multiplier que é muito baixo, mas vocês vão conseguir derrotar em dois turnos. Eles não fazem nada no primeiro, simplesmente atacam. Portanto, vocês vão ter full matching slots por causa do Special do Sub. Portanto, vocês vão conseguir derrotar os dois em dois turnos. No último stage temos os Trollheds todos ao mesmo tempo. Como nas outras dificuldades haviam em decks, aqui vai haver em ints, ok? Desculpa. Portanto, aqui vocês, basicamente, vão levar com um monte de debuffs. Eles vão fazer um monte de coisas. E o mais importante aqui é vocês conseguirem derrotar todos no mesmo turno. Isto porquê? Se os passados dois turnos não forem derrotados, eu nem sei o que é que eles fazem, honestamente. Só sei o que é que o Zoro faz. O Zoro mete Special Buy durante 15 turnos e depois mata-vos, basicamente. Portanto, vocês aqui no primeiro turno vão levar Paralyze em três personagens durante três turnos. Daí é muito importante vocês terem os dois suportes do Corazon e do Rally para baixar para um turno. Têm que levar com um turno de debuffs, porque eles vão todos meter ou block ou unfavorable. Portanto, o Special do Law vai vos dar full matching slots 100% de certeza todas as vezes. Portanto, não se preocupem com isso. E depois é só usar o Special do Law. Usar o Special do Wolf para ter ataque boost. E usar o Special da Ina para ter affinity boost. Espero que tenham gostado. Gostei em vossos comentários se tiverem alguma dúvida em relação a esta equipa. Como eu disse, não é muito fácil substituir, mas arranjemos alguma coisa. Deixem o like no vídeo se gostaram. Subscrevam ao canal se querem mais conteúdo de One Piece sobre coisas em português. E eu vejo-vos no próximo vídeo.